Salve, clã! Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Megamon Global e hoje pra gente tá falando sobre algo muito importante aí, não é? Que é a questão de power de conta, né? Power dos pokémons. Eu sei que geral aí fica muito preocupado em como aumentar o power da conta, então já convido vocês aí a assistir esse vídeo até o final, porque vai ter bastante informação importante pra que vocês saibam aí como explorar essa questão ao máximo. A gente sabe que saber jogar, montar composição é importante, mas tem que ter o power também, senão vai acabar fazendo falta aí, beleza? Antes de continuar, quero tá lembrando pra vocês que na descrição do vídeo tem um link pra vocês baixarem o jogo, tem um link pra vocês entrarem no grupo de WhatsApp do game, né? Trocando aquela ideia com a rapaziada, trocando informações, sempre positivo. A galera tá no grupo, tá? E também, caso vocês tenham aí interesse na mentoria, valor simbólico, entrem em contato comigo pelo número de WhatsApp. Vamos dar sequência ao vídeo. Antes de mais nada, quero estar pedindo desculpas aí ao próprio pessoal do grupo, tá, cara? Eu tô aí há uns dois dias, mais ou menos, que eu tô basicamente sumido. Estou viajando, família, então meio que não tô realmente tendo agora esse acompanhamento que eu gostaria de estar dando. Tenho aumentado a minha participação no grupo, né? Tentando comentar, conversar mais com a rapaziada, mas esses dois dias aí realmente não deu porque eu estou viajando, beleza? Vou tá voltando aí provavelmente na segunda-feira, aí vou conseguir restabelecer, tá falando no grupo com mais participação, ok? Então, tá aqui no Mewtwo X, né? Só pra gente pegar um aviso aqui do Power dele, porque a conversa hoje vai ser essa, tá? E vocês vão tá vendo o seguinte, né? Tudo que a gente clicar aqui, por exemplo, eu clico aqui no Type dele, a gente consegue ter acesso a atributos além do HP, do físico ataque, do especial ataque, né? Por exemplo, são buffs aqui, bônus, que a gente consegue em tudo no jogo, porque tudo do jogo é importante, cara, desde aqui ao valor individual do seu Pokémon, que é algo que vai potencializar o Power de todo o Pokémon que você fizer isso, avanço, estrela, né? Óbvio, né? Estrela dá muitas porcentagens aqui também, muitos buffs, habilidades aqui nem tanto, aqui também dá, enfim, tudo aqui dá atributos básicos, mas você consegue ver aqui tudo que você ganha dentro de cada coisa que fortalece o seu Pokémon. Por exemplo, aqui no Chips, eles mostram quais são os atributos que a gente tá ganhando, quais são os buffs que a gente tá ganhando por estar utilizando aquelas peças, né, cara? Aqueles itens no determinado Pokémon. E isso vale pra tudo, né? Como eu estou mostrando pra vocês, isso vai acabar valendo pra tudo, ou pelo menos tudo, que não é a causa de habilidade, né? Pelo menos tudo que tem aqui, algum up, tá vendo? As estrelinhas dando. A gente vai aqui pras runas, a gente consegue ver também, né, o que as runas dão de buffs, atributos. Tá meio parecendo óbvio, mas vocês vão entender onde é o que eu quero chegar, tá? É necessário eu falar aqui essa parte mais básica pra vocês entenderem o meu ponto. Então, dito isso, né, é sabido que tudo ali que a gente faz, né, esses buffs, eles vão tá dando ali atributos para os nossos Pokémons, e isso vai fazer com que a gente aumente o Power. Também já é sabido de que os Totens do Reino são extremamente importantes porque eles dão buffs muito altos, cara. Como a gente pode ver, né, a gente tem os bônus Surrenders, que são os bônus que a gente vai tá ganhando nos Totens fixos, bônus adicionais, né, que são bônus que vão ali pra determinadas tipagens. Por exemplo, essa tipagem aqui deste Totem, ou o bônus adicional desse Totem, ele está dando um bônus adicional para os personagens dragões, fadas e do tipo de fogo, né, cara? Ou seja, além dos buffs lá em cima, lembre-se que tem os buffs embaixo também, que vão tá agregando a determinadas tipagens do jogo. E a gente sabe que o Totem atualmente é o local que dá mais Power para a nossa conta, pelo menos numa vista grossa, numa grossa vista, a impressão que dá, a gente consegue subir muito Power através do Totem. Por isso que eles são tão importantes, inclusive você que ainda não entende como funciona, ou não domina ainda com essa questão do Totem, que aqui no canal tem um guia sobre os Totems, eu aconselho que vocês assistam. E claro, tem aí a playlist do canal com vários vídeos de Megamon, tem bastante coisa para vocês estarem estudando, cara, ou aprendendo, eu tenho certeza aí que vocês vão ter aí uma noção muito boa do game assistindo aí a playlist, fiquem à vontade, beleza? E aí a gente vai chegar no grande pulo do gato. É sabido também que na Pokédex é muito bom a gente ter ali o máximo de Pokémons. Claro, para a gente ter uma coleção de Pokémons vasta, mas também para estar ganhando poder para a conta, cara, estar ganhando Power para a conta. E aí o meu grande ponto é que a Pokédex ainda está sendo subestimada por muitos players, o que é um erro. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Vamos lá. Você lembra que eu estou falando aí que a gente fortalece ali os Pokémons, dão buffs e atributos? Observem aqui em Total Book Bônus, né? Ou seja, ali algo como o total de bônus que a Pokédex nos dá. Eu vou clicar aqui no ídito de informação. E cara, olha que parada surreal. A Pokédex neste momento está me dando 82% de HP, um pouco mais que isso. Eu não vou falar os valores quebrados, vou falar o valor inteiro. 57% de Físico Defesa, quase 80% de Físico Ataque, 60% de Especial Defesa, 90% de Especial Ataque e 66% de Velocidade. Olha o tamanho do buff que a Pokédex está dando aqui para a minha conta neste momento, cara. É muita coisa, galera. É muita coisa. E além disso, além deste buff bruto que a gente recebe aqui na Pokédex, vale lembrar que tem também os buffs das ligações, cara. Porque vale lembrar para vocês que aqui a gente tem os bônus, tá? Que são esses bônus aqui de quando a gente vai desbloqueando Pokémons e a gente vai aumentando as estrelas deles, a gente vai ganhando esses buffzinhos aqui, tá vendo? Colete 10 Pokémons, aqui a gente vai para o normal. Colete 40 Pokémons tipo normal, os Pokémons do tipo normal vão estar ganhando 1% de ataque, né? E aí tem as missõezinhas aqui de cada tipagem, como vocês podem ver. Então tem essa parte desse bônus, que é importante, né? Quanto mais Pokémons vocês tiverem daquela determinada tipagem, melhor. Porque vocês vão estar desbloqueando aqui novos buffs, beleza? Tem o buff da ligação, que já é o buff sabido pela maioria, creio eu, né? Que cada Pokémon tem aí basicamente 4 laços. E, cara, são laços muito fortes, né? No exemplo do Mega Mewtwo X, cara, olha só. O primeiro laço dele dá 15% de ataque, especial ataque. O segundo, 20% de HP. O terceiro, 15% de ataque, especial ataque. Só que a gente já teria 30% de ataque, não é? E, por último, mas não menos importante, é sacanagem, né? Mas não menos importante, a gente tem aqui um buff onde ele ganha 7,5% de taxa de crítico. A gente vai aqui para o Celeb também, a gente vai ver que tem buffs bem interessantes, aí redução de dano. Enfim, cara, esses bônus de ligação também são muito fortes. Mas o mais incrível ainda é uma coisa que a galera está deixando passar e por isso que na Pokédex a gente ganha essa quantidade insana de power, cara. Observem que abaixo do Celeb a gente vai ter dois lugares que apresentam ali um HP, não é? Que é no Collect Bonus e no Training Bonus. O que isso significa, cara? O Collect Bonus já está falando, né? Você coleta aquele Pokémon e você desbloqueia certo atributo ali, né? Porcentagem de atributo para todos os Pokémons da sua conta, cara. Ou seja, no momento que eu peguei o Celeb, todos os Pokémons da minha conta ganharam 0,7 de HP. Isso pode parecer pouca coisa, mas quando você junta 0,7 de HP do Celeb, mais 1% de velocidade do Rayquaza, mais 1% de especial defesa do Pau, que é mais 1% de física defesa do Manaf, mais 1% de ataque do Hashiran, mais 1% de especial defesa da Meloeta. E eu vou parar por aqui porque vocês já entenderam onde eu vou chegar, né? Cada um desses que a gente coleta, eles dão algum buff para a gente, galera. E além disso, o Training Bonus é no decorrer que a gente aumenta as estrelas desse Pokémon. E isso não é só para Pokémon S não, tá? São para os Pokémons S também, como vocês podem estar vendo. E são também para os Pokémons A. Não importa, cara. Não importa a qualidade do Pokémon. Você vai estar desbloqueando ali algum bonuzinho especial. Então, por isso que é extremamente crucial você ter o máximo de Pokémons possível para a sua conta, porque você vai estar desbloqueando essa quantidade insana aí de buffs, cara. E também é importante estar aumentando as estrelas desses Pokémons Bs, por exemplo, que a gente não vai usar em momento nenhum do jogo, mas eles vão estar, além de estar dando bônus de coleta, vão estar dando bônus de treino. Então, além de coletar, é interessante que a gente upe as estrelas desses Pokémons. Em vídeos de dicas de como aumentar a Power, eu já falei sobre isso, né? Sobre essa questão aí de vocês estarem pegando esses Pokémons que não são utilizados e aumentar as estrelas deles, que isso dá Power. Claro, com consciência, vale lembrar que isso gasta muito Gold. Então, não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite, é a longo prazo da conta. Mas é importante que você fique ligado, cara, que você saiba que você tem aí essa missão, você tem aí que estar coletando sempre o máximo de Pokémons possíveis. Ficar ligados em alguns eventos que às vezes estão meio que escondidos, o pessoal não dá muita importância. E através desses eventos, dá para estar pegando alguns Pokémons que são mais difíceis de pegar, tá? Ah, Marley, mas tem Pokémon que só pegar com cash, que não sei o que, não sei o que. Cara, tem Pokémon sim, mas assim, esses S, por exemplo, todos dá para o Free pegar, tá? É só ir pegando alguns eventos que vêm geralmente aqui no Time Limited Event, tá? Ficar ligado. Aqui tem alguns packs para serem comprados, mas aqui também tem alguns retornos de missões. Por exemplo, no momento, é esse daqui, ó. Explorando no tesouro, a gente ganha aqui algumas recompensas. E tem certas vezes que a gente consegue pegar alguns fragmentos de determinados Pokémons. O último sete dias de Luguin, inclusive, dava um Pokémon gratuito aí, né? O pessoal que estava fazendo o Luguin, um Pokémon S, que era chato de pegar, cara. Beleza? Era muito chato de pegar esse Pokémon S. E o jogo deu. Então, é bom ficar ligado nessas coisas também. E o máximo de Pokémons que vocês tiverem, que vocês conseguirem upar as estrelas, isso aí vai fazer uma diferença tremenda na conta de vocês. Vão estar ganhando um Power aí muito alto. E realmente tendo aí essa inteligência maior, né, cara? Na forma de ganhar um Power. Talvez algum de vocês já soubessem disso, amém? Mas sempre tem essas pessoas que não sabiam. E como eu falei, cara, o que eu vejo muito aí é a subestimação, né? Tipo, uma subestimada da galera em cima da Pokédex. Não façam isso. É muito importante. O pessoal se preocupa muito aqui com o ranking de CP, beleza? Mas o ranking de coleção acabam ignorando. Isso é um erro, tá? É interessante realmente a gente investir no máximo de Pokémons possíveis por conta de todo este retorno. Cara, é isso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, né? Se te entreteu de alguma maneira, deixa o like pra fortalecer. Se você tá acompanhando o conteúdo até aqui e ainda não é inscrito, cara, se inscreve pra me dar essa moral. Vem fazer parte da família Guerras Gamers, tá? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, beleza? Então é isso. Não esquece também o grupo de WhatsApp do jogo. E tamo junto, família. Um bom sábado, um bom domingo pra vocês aí. Até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.